O Riso Ajuda a realizar o sonho De dois que querem transformar Construir um futuro juntos Encontraram seu par Sentir o amor que está Em cada detalhe No gesto No caminhar Sentir A doçura No olhar Da moça de vestido branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Este amor no altar Tão certo quanto o sol que brilha Irradia e vem iluminar O Riso A fé e o coração Transbordando o amar Ajuda a realizar o sonho De dois que querem transformar Construir um futuro juntos Encontraram seu par Sentir Sentir O amor que está Em cada detalhe No gesto No caminhar Sentir A doçura No olhar Da moça de vestido branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Este amor no altar Da moça de vestido branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Este amor no altar De todos que estão celebrando De todos que estão celebrando De todos que estão celebrando